O que você exigiu Honey, e veja só como você agiu Funny, foi ilusão em pensar que haveria uma solução Aventurando e brincando não deu em nada não Mas você sempre me disse que eu era o cara pra você Você sempre me disse que eu sempre soube te fazer Acreditei em todas as palavras que você dizia Se você mentia, te juro que eu não percebia Eu tocava Djavan e você curtia Me pegava pra dançar na maior euforia A gente se curtia, sem nenhuma de horror Meu bem querer tava rolando e a gente fazendo amor Você me deixou Sem o que fazer Sem o seu calor Eu sou um cara sincero e pra você não desconfiar Já estava até pensando em um filho te dar Porque esse meu desejo é fazer você feliz Na falta do amor você me deixou Baby, baby, please Se eu vejo um olhado me fazia viajar e dar risada De coisas que não eram engraçadas Tudo, tudo isso pra mim era infinito Mas não dá pra controlar Preciso te achar Preciso te achar É, baby, baby Se você me entendesse Se não, eu te explicaria mil vezes E eu te amo Que eu te quero Ainda revelo Que assim você machuca Um amor sincero Que pena, que pena Que você me deixou Saudades eu tenho Na cama Daquele louco amor Tenho que respirar Saudades faz a gente Baby, baby Viajar Você me deixou Não sei o que dizer Sem o seu amor Era tão legal Você era o meu broto Eu era o seu grande garoto Ai como eu adorava Amassando o seu rosto Os bons momentos como sempre Serão lembrados Mas não se esqueça gatinha Que eu estou decepcionado com você Nem preciso dizer o porquê Você é venenosa E sabe me fazer sofrer Deixava de escutar rap Pra ouvir música sertaneja Deixava de jogar bola Pra ir contigo à igreja Trazia um sorvete gostoso Você queria uma cerveja Eu cozinhava e colocava Os pratos na mesa Mas eu fazia tudo isso Pra te agradar Você achou muito pouco E resolveu me deixar Agora diga se você Não acha isso funny Tô me sentindo sozinho Em Very Honey Preciso encontrar alguém Para me amar Que me dê carinho E que não queira me explorar Você me deixou Não sei o que fazer Sem o seu calor A realidade quando pega Realmente arremessa com muita pressa E deixa você fora do seu lugar Me decepcionei porque era um amor profundo Baby, baby Entrou no meu mundo Me deixou sem rumo Palavras bonitas Eram o que você me dizia Como de alegria Ver você todos os dias O seu amor por mim ficou Medio assim O tempo passava, passava Eu só queria você pra mim Não sei se eu vou, baby Me recuperar A Deus é uma palavra que faz Live mais brilhar Bate mais forte Saudade que aperta e tortura Você me deixou nessa louca Missura Meu bem, meu bem, meu bem Mas não tem revolta não Se você soubesse como deixou O meu coração Apesar de tudo Nada disso mudou Só com você eu vou Baby, baby Pra onde você for Você me deixou Não sei o que fazer Sem o seu calor Você me deixou Não sei o que dizer Sem o seu amor Yeah, yeah, yeah Você me deixou Sem o seu calor Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh Why did you get to leave me Why did you get to leave me Pega, Thayu Pega, pega Pega pra lá, Thayu Pega, meu Deus do céu Olha aí Laca, cachorro Caso, meu Deus do céu MDMC Me ajuda, MDMC Me socorre Uaaaaah